Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Espadeiro e hoje eu vim apresentar pra vocês um tema que é um tanto polêmico, mais ou menos que é o caso da Ninjato, a espada dos ninjas essa espada é reconhecida pela guarda quadrada, pela lâmina curta que eu não tenho uma pra exemplificar, mas eu vou mostrar aqui a espada que eu tenho ela é uma lâmina curta, quase uma waksashi, com uma guarda quadrada e uma bainha que tem uma ponta bem pontiaguda aqui no lugar e ela é reta essa espada tem uma grande polêmica por trás dela porque não existem fatos, evidências, nada que comprove a existência dessa espada realmente usada por ninjas do mesmo jeito que o uniforme ninja, que é aquela roupa preta também não tem fato histórico nenhum, não tem evidências, não é descrita em manuais em livros dos shinobis e nada do tipo inclusive espadas eram difíceis de serem usadas por ninjas porque não eram armas tão discretas mas essa Ninjato, ela tem algumas coisas interessantes sobre ela não se tem dados históricos dela antes do século 20 ela surgiu lá em meados de 1940 assim, pelo que nós temos noção não tem nenhuma amostra dela em nenhum museu com exceção de réplicas e o estranho dela é que ela é uma espada que tem ramon e pra quem não sabe, ramon é um processo diferencial na espada que acontece durante... filho da puta pra quem não sabe, ramon é o processo de endurecimento apenas do gume da espada aqui a espinha da espada continua mole tanto que em testes mais brutos com a espada japonesa ela provavelmente vai tortar e isso por um lado é bom porque é melhor do que a espada quebrar ao meio que acontecia bastante nessa época mas por outro lado deixa a espada bem mole e de qualquer forma, quando a espada ganhava essa têmpera diferencial ela ficava curva é exatamente por isso que as katanas são curvas as katanas são forjadas completamente retas e elas ficam curvas pelo processo de têmpera antes era algo não intencional mas passou a ser intencional a curva da katana faz parte dela mas ela é adquirida no processo de têmpera isso faz com que a gente duvide um pouco da veracidade dessas réplicas da ninja ator mas também pode ser que eles tenham conseguido fazer uma têmpera diferencial sem que haja curvatura então eu vou desconsiderar um pouco isso as fontes que eu estou usando para esse vídeo são o canal do Luciano Silva que é um artista marcial da arte do Shinobi o Ninjutsu e o canal do Let's Ask Shogo é um canal de um cara japonês só que é um canal mais para americanos ele fala inglês, etc e as fontes são deles a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que o Let's Ask Shogo ele aparentemente acredita que a ninja ator realmente tenha sido usada por ninjas e ele demonstra várias funcionalidades que tem dessa espada a primeira delas é o porquê da guarda dela ser quadrada a guarda quadrada da ninja ator ela era usada para você apoiar ela no chão assim com a bainha pontuda no chão então ela ligava na terra e você podia usar a guarda dela como um pezinho para você poder subir em grandes muros outra coisa que também ela podia ser usada à ponta é que a ponta era removível para guardar medicinas guardar remédios a espada em si ela é curta o que facilitava a locomoção dela afinal de contas o ninja teria que ser furtivo e entrar em lugares e espaços fechados a katana a ninja ator ela também é completamente escura ela não contém pontos de brilho pontos de luz que possam refletir porque ela tem que ser discreta ela tem que ser bem discreta e normalmente ela não deveria ser ornamentada já que ela é uma ferramenta os samurais até usavam suas espadas mas elas eram mais um símbolo por isso elas eram tão bonitas elas não eram tão ferramentas mas de qualquer forma ela tinha várias funcionalidades especiais a corda dela também que é isso aqui chama sageo o sageo dessas espadas também ele era solto e você podia fazer uma coisa tipo deixar a lâmina assim pegar o fio colocar na boca e ficar vendo no escuro essas funcionalidades estranhas e o que acontece como não existem evidências nenhuma da existência dessa ninja ator é muito provável que a ninja ator em si tenha sido criada pelo cinema pelo cinema japonês ou pelo cinema norte-americano e de qualquer forma eu também acredito que a ninja ator seja um produto do cinema por mais que o Let's Ask Shogo que é um japonês aparentemente acredite que ela seja real eu não acredito eu acho que realmente ela não é uma espada espada que tenha sido usada já que deveria ter alguma evidência histórica dela já que os ninjas tem muita informação sobre eles a gente tem vários livros sobre como funcionava a vida dos ninjas as ferramentas que eles usavam existe uma espada ninja sim de acordo com o Luciano Silva se vocês quiserem ver o vídeo dele ele chama Shinobi Gatan a Shinobi Gatan é bem difícil de você encontrar na internet eu achei até impressionante mas ela é uma espada com uma lâmina significativamente mais curta do que a da katana do que a da katana porque o pessoal reclama que eu falo katana daqui a da katana ela tem um tamanho de uma wakizashi e um cabo bem grande um cabo bem longo isso se deve pelo motivo de que como a espada tem uma lâmina curta ela é útil para missões em lugares fechados então você usa ela normal aqui espada curta daí se tu pegar com a ponta do cabo aqui e segurar no meio você tem uma lâmina mais longa você tem mais alcance então você tem dois em um tu tem meio que uma katana e uma wakizashi na mesma arma esse é basicamente a funcionalidade por trás da Shinobi Gatan a única diferença grande que ela tem ela era uma lâmina de wakizashi provavelmente roubada de um samurai que foi morto e colocada um cabo maior era a única diferença essas tais Shinobi Gatana ou Ninjato mesmo elas também tem esse nome é difícil de saber mais ou menos elas eram adquiridas da seguinte forma os ninjas não tinham como conseguir espadas realmente por eles os samurais eram os únicos que poderiam possuir espadas por terem grande poder aquisitivo eles tinham as próprias jazidas de ferro então eram produzidas especialmente para os samurais mas durante as guerras acontecia que muitas armas sobravam e algumas eram espadas e nem todas elas eram recolhidas e quando elas eram recolhidas elas eram vendidas e é assim que os samurais conseguiam que os ninjas conseguiam as espadas dos samurais que eram a wakizashi ou a katana e até mesmo a atashi a atashi que é a mais antiga um pouco mais curva e um pouco mais longa e a shinobi gatana ela basicamente surge da junção das duas espadas principais que é a katana e a wakizashi que basicamente ela junta o cabo longo da katana com a lâmina da wakizashi fazendo uma espada bem ágil e que é muito útil para os ninjas em si surgiram depois vários outros tipos de espadas que são mais ferramentas ninjas mesmo tipo uma espada com o gume serrilhado que era para cortar madeira de alguns lugares ou umas lâminas estranhas como por exemplo uma que o cabo era removível e mostrava uma lâmina e quando alguém fosse tentar tirar a tua espada de ti ela ia puxar aqui ela ia puxar o cabo e ia ficar uma lâmina e ia ser só estocar uma pessoa esses dados são todos do canal Luciano Silva e eu não encontrei de onde ele tirou isso considerando o fato de que ele estuda na Bujikan e que provavelmente ele tem acesso a livros de artes marciais dos shinobis provavelmente é informação confiável mas eu não tenho como confirmar isso para vocês ele é a informação que melhor a gente tem aqui eu não tenho nenhum livro de ninjas eu não tenho como confirmar nada do que eu estou falando e fica a minha recomendação para quem achou um canal de artes marciais é o Luciano Silva ele tem um canal muito bom eu acompanho ele há muito tempo mas eu também não posso botar minha mão no fogo só porque ele disse eu não tenho como confirmar nada aqui e eu acho bem plausível na verdade porque é um meio bem comum de se conseguir armas comprar gente morta comprar donos antigos que morreram em guerra faz bastante sentido para mim e também eu não achei fatos históricos sobre a shinobi katana também porque quando eu pesquiso shinobi katana ninja toa todas aparecem a espada reta de guarda quadrada e eu não consegui achar informações sobre a espada dita pelo Luciano Silva então se alguém conseguir achar por favor colar uns comentários aí que eu também estou precisando eu quero saber qual que era a espada real dos ninjas se os ninjas usavam espadas ah e outra evidência que mostra de que os ninjas usavam espadas normais como katana ou akizashi compradas de gente que pegou dos campos de batalha de samurais mortos é que os ninjas usavam disfarce e esses disfarces eram muito comuns serem disfarces de samurais e de honins são samurais sem mestre e pra imitar eles eles tinham que andar com uma katana e um akizashi e é assim que eles se infiltravam os ninjas eles não usavam uniformes pretos e entravam como espionagem a espionagem deles era se disfarçar em meio a pessoas que eles queriam matar então isso faz muito sentido por isso que a minha crença é que realmente essa era a espada dos ninjas o que vocês acham aí deixem aí nos comentários e muito obrigado por terem assistido esse vídeo quem puder dar like aí me ajudar a divulgar esse vídeo compartilhar eu ficaria muito agradecido um beijo tchau